Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.437, prêmio principal 4.601.102,60 reais. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19, o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia, aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Valéria dos Santos e a Anadete Santos. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Quina. Número 55. Vamos lá, o segundo número da Quina. Número 74. Dedos cruzados. Será que esse prêmio milionário vai ser seu? 67. Vem aí a quarta bola da noite. 26. E agora sim o último número. 09. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 55, 74, 67, 26 e 09. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Música 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 Tchau.